O Procon fiscalizou hoje 20 lojas de brinquedos e confecções na capital. A falta de preços dos produtos em exposição nas vitrines foi um dos problemas encontrados. Alessandro é colecionador de carrinhos, mas na hora de comprar, presta atenção no produto. Você tem o selo do Inmetro, porque como eu também tenho filho pequeno, muitas vezes ele pega para brincar também. E esse selo do Inmetro é a garantia de que o produto foi inspecionado e está dentro dos padrões de qualidade. Na hora de comprar, é muito comum o consumidor ficar tão entusiasmado com o produto que acaba esquecendo de observar, além do preço e da qualidade do produto, detalhes que fazem toda a diferença. Essa psicóloga sabe disso e observa. Principalmente a faixa etária. Por causa das peças pequenas, para a criança pequena, pode provocar um acidente. Então a faixa etária é muito importante. E se tiver o selinho de qualidade, aí significa que o brinquedo está adequado para aquela idade. Para garantir a segurança do consumidor, o Procon começou ontem a operação Natal Legal, nos centros comerciais de Manaus. Esta loja recebeu a visita dos agentes, mas aqui não foram encontradas irregularidades. É importante para que o consumidor tenha a facilidade de verificação dos produtos dentro da loja, que seja bem identificado, que as coisas sejam fáceis de entender. Hoje pela manhã, cerca de 20 lojas na zona centro-sul de Manaus foram fiscalizadas. Uma delas não estava com o alvará de funcionamento à exposição. Outra não tinha o código de defesa do consumidor no balcão. E algumas estavam sem preços nas vitrines. Nosso objetivo maior é dar segurança à população que essa legislação está sendo cumprida. Tais como averiguar se a precificação das mercadorias que estão expostas na vitrine está sendo feita da maneira correta. A exposição do código de defesa do consumidor ao consumidor se houver essa necessidade de consulta. A questão do troco, a questão do pagamento, ainda que parcelado. Esse pagamento não pode ser diferenciado, dentre outros. As empresas notificadas vão pagar multa que varia de 280 a 3 milhões de reais. A ação vai continuar até o dia 19 de dezembro nos centros comerciais de Manaus. E vamos agora conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que traz informações importantes para quem vai às compras nesse fim de ano. Olá, Amaral, boa tarde. Movimento aí no centro já é de compras de Natal? Olá, Marcela. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Nesta tarde nós estamos naquele que é chamado pelo comércio, Marcela, não sei se você sabe, mas do termômetro das compras, que é o terminal da matriz. Olha, quando o terminal da matriz começa a ficar movimentado, como você observa agora nas imagens do repórter cinematográfico Márcio Souza, isso significa que as compras prometem. E agora, passando um pouco de 5h35 da tarde, significa dizer que tem muita gente ainda fazendo compras aqui no centro da capital, antecipando compras de Natal, fazendo aquelas compras tradicionais dessa época, que é a ornamentação, aquela parte de decoração natalina para deixar a casa mais bonita, com as características da festa, árvore de Natal dando uma repaginada, todas essas tendências que são comuns a esse período festivo, Marcela. Agora, Amaral, isso quer dizer que o povo está com dinheiro no bolso, está circulando aí pelo centro, eu vi aqui o pessoal passando com sacolas. E a segurança, como é que está? A gente conhece o Cosme e o Damião, o que a polícia, a segurança preparou para quem vai às compras no centro? Muito interessante a sua pergunta. Aliás, pertinente, porque nesse período em que circula bastante dinheiro, é aí que entra a necessidade de segurança. A Polícia Militar disponibilizou um efetivo grande na Operação Natal, que já é conhecida, para principalmente dar esse reforço na segurança, não apenas aqui no centro da capital, mas em outras zonas de Manaus. São mil homens da Polícia Militar trabalhando na Operação Natal, mas a 24ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar, a 24ª SICOM, tem um efetivo especial para trabalhar aqui no centro. Nós vamos conversar com o comandante Bruno Batista, que é tenente e subcomandante da 24ª SICOM. De que maneira a PM está agindo aqui no centro, subcomandante? Hoje, aqui na 24ª SICOM, o quartel este responsável pelo policiamento do centro da cidade, estamos tendo a felicidade de um reforço no policiamento. Tanto é que, nesse exato momento, nós temos oito viaturas, quatro rodas montadas, dez motocicletas e para mais de 30 policiais militares no policiamento a pé, exatamente para dar uma boa prestação de serviço para a sociedade amazonense que se encontra aqui, comprando, passeando, pagando as suas contas. Porém, pode ocorrer que, em determinado tipo de situação, o cidadão precise da polícia militar e não veja, a priori, o que fazer? Entrar em contato conosco. Temos telefones para que vocês entrem em contato direto com os policiais militares que estão no centro da cidade. Telefones estes, 98842 1548 e o 98842 1615. Não existe hora e não existe local para entrar em contato conosco. Porém, senhores, é extremamente interessante para que nós possamos dar um bom serviço à ajuda da própria sociedade. Como, por exemplo, você recebeu um telefonema, você recebeu uma mensagem, você precisa atender, precisa ler essa mensagem, entre num restaurante, entre numa loja e lá leia ou receba o seu telefonema. Você vai entrar no ônibus e está com bolsa? Coloque a bolsa na parte da frente do seu corpo para que você possa ter um total controle dos objetos que você está possuindo naquele momento. Obrigado, subcomandante da 24ª SICOM, pelas dicas, dicas essas fundamentais, viu, Marcela? Para evitar assaltos e fazer das compras um momento bacana, um momento especial, um momento de família. Com certeza, Amaral, essa dica foi importante. As pessoas ficam respondendo ali o WhatsApp, né, e não se dão conta que estão sendo observadas. Esse foi o Amaral Augusto, com informações importantes de segurança, ao vivo lá do centro da cidade, daqui a pouco ele volta. E três homens foram presos quando tentavam matar uma pessoa. De acordo com os suspeitos, o roubo de moto seria deles, e esse seria o principal motivo, eles estariam sendo roubados em uma moto. Jean Santos da Silva, de 30 anos, Paulo Júnior Freitas, de 21, e Misael Klinger Macedo, de 29, foram presos quando, segundo eles, iam cometer um assassinato na zona leste de Manaus. E o argumento que eles utilizaram para a polícia militar no momento da prisão é que estavam indo praticar um homicídio, porque essa suposta vítima teria praticado o furto de uma moto de um desses elementos. E eles saíram com a intenção de matar essa pessoa. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38 com cinco munições e um veículo, que utilizariam na fuga. Um deles já tem passagem por roubo de carro e formação de quadrilha. Eles serão indiciados por porte ilegal de arma. A polícia prendeu uma quadrilha formada por dois casais. Eles se preparavam para assaltar um mercadinho no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O grupo foi reconhecido por várias vítimas. Os dois homens foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. Já as duas mulheres ao centro de detenção da Cachoeirinha. Daqui a pouco, o Emoan faz apelo para aumentar o estoque de sangue que está baixo. A gente volta já já. A gente volta já.